Olá, sou a Ana. Hoje estamos em mais um programa de Hoje há peixe na escola e de que é que vamos falar mesmo, Tatiana? Neste episódio vamos falar sobre os revados da escola que estão a crescer super, super rápido. Então, este foi um dos últimos revados a ser plantados aqui na nossa escola e saíram daqui várias plantas adotadas para pouca água. E não fica bonito? Ficar fica, o mal é o ambiente. Já viste o quanto de água nós gastarmos? É uma loucura! Mesmo, é o somente com este tempo de séquia que estamos, vamos ter que apurar responsáveis. Vamos! Descobrimos que no relevado tem, ora bem, 4,3 largura. E 24,10 comprimento. Que isto tudo, no total, deu 103 metros quadrados. Descobrimos na internet que 1 metro quadrado gasta em torno de 3,5 litros por dia. Ora, calculando, temos os 3,5 vezes os 103, que é igual a 360 litros. É muita coisa! Pois é, é muita coisa. Então imaginem vezes 365 litros. Então, vezes 365, que dá 131 mila, 582 litros. Este está um caos! Realmente, Tiana, é muita, muita coisa. Mas, se pensarmos bem, para exemplificar, poderemos ver aqui que numa família de 4 pessoas, geralmente, gasta-se 12 mil litros. Já pensaram? Pois é, ainda não vamos ver quanto o nosso relevado representa em número de família. Vamos pegar nos 12 mil e vamos dividir pelo total. Que dá 11 famílias. É muita família! Vamos ter de apurar responsáveis. Olá, boa tarde, meninas, obrigada pelo convite, está tudo bem, muito obrigada. Pronto, então, nós temos um programa chamado Hoje é Peixe na Escola, que são assim coisas esquisitas e que acontecem na escola, essas coisas todas. Muito bem. E o tema de hoje é sobre o relado da escola, sobre os gastos que tivemos por água, tipo de água, por água. Portanto, estamos a falar deste espaço aqui logo à entrada da escola. Nós estamos a fazer assim umas contas, ontem, e descobrimos que, por ano, aquele bocadinho de relevado gasta 151 mil litros de água por ano. É um absurdo. Muito bem. Equivale a 11 mil. Queria saber o que é que você acha, já que você está muito ligada a essas questões ambientais e dessas coisas todas, queria saber o que é que você acha dos gastos. Sim. Ora, em primeiro lugar, quero-vos dar os parabéns por vocês estarem, de facto, sensíveis a esta problemática do ambiente. E, mais concretamente, então, no que se refere ao referido espaço, portanto, vocês falaram-me em relevado. Nós aqui temos que pensar que há várias possibilidades. Nós temos aquela relva que necessita de muita rega e depois temos outras alternativas, nomeadamente o prado, que necessita de muito menos água. E, quando cortado com as máquinas de cortar relva, fica também muito bonito e não precisamos de ter o espaço todo relevado. Podemos ter algum espaço relevado e temos sempre outras alternativas de outro tipo de plantas, nomeadamente plantas rasteiras, que fazem um efeito muito bonito também e que não necessitam uma tão grande quantidade de água. Ainda relativamente à rega e às questões ambientais, temos que pensar o seguinte, é que, precisamente devido ao aquecimento global e a estas alterações climáticas todas que daí advém, nós temos anos em que a precipitação é muito escassa. E, portanto, para mantermos o relevado ou o que é que seja que se plante, necessitamos de regar. Pronto. E também sabemos que, relativamente à água potável, estamos com muitos problemas. Há muito pouca água potável. Estamos a falar em água potável, não é? Estamos a falar em água potável, não é? Estamos a falar em água potável, não é? Sabemos que as ribeiras vão muito baixinhas, os rios estão bem, as barragens a mesma coisa e nós não estamos numa zona de muita falta de água, mas, se pensarmos um pouquinho mais abaixo, no centro do país, no Alentejo, no Algarve, no sul e na zona centro, a água de algumas barragens é a única água potável que as populações têm. Exato. Exato. Para o dia a dia. E, portanto, se estas barragens estiverem vazias, tem que se arranjar uma alternativa muito mais dispendiosa, ou seja, temos que levar a água de outros locais onde ela exista. Pronto, de qualquer forma, mesmo aqui no Norte, os rios também vão muito baixos e as ribeiras e estamos, exatamente, é urgente pensar o problema da água. Pronto, nesse caso, de facto, há que poupar água também na rega e aí temos essas alternativas que têm de ser estudadas, portanto, precisamente aquilo que eu disse há um bocado, alternativa de plantas que resistem muito mais à seca e que ficam também muito bonitas e que depois, combinadas umas com as outras, acabam por dar um aspecto muito bonito à escola. não necessitam, propriamente, de grandes cuidados e que poderão, perfeitamente, substituir um relevado daquela relva muito sensível e que necessita de muita rega. Pronto, Sra. Olha, muito obrigada. De nada, foi um prazer. O presente é meu. Então, tem sempre comigo para poder ajudar muito mais ainda nestas questões que são do interesse de todos nós. Ok, parabéns, bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, nós vamos entrevistar uma em carreira de educação, que é a senhora. Sónia. Mãe do menino. É o Gonçalo, do oitavo D. Ok. Vamos perguntar sobre o relevado da nossa escola. E temos a concluir que este relevado, este quadradinho pequenino, tem gastado muita água, neste último período, não é de tudo. Num ano, o gasto de água do nosso relevado equivale a 11 famílias de 4 pessoas. Eu queria perguntar, você tem um relevado em casa, um relevado pequenino? Tenho pequenino, um relevado pequenino. E tem o som de quanto gasta, rega todos os dias, várias vezes por dia? Não é de todos os dias, mas três vezes por semana. Dois vezes por semana. E o som de água que gasto não tenho, mas... E a rega por um minutinho? Dez minutinhos. Dez minutinhos? Óbvio. Podemos concluir que este calvado, este quadradinho pequenino equivale a 11 famílias. O que é que você acha sobre isso, a sua opinião? Eu acho que é um exagero de água, mas tendo em conta que para manter verde é mesmo necessário. É, porque nós ainda estamos a esta altura de sete e de turno, aí precisamos de muita água, mas pronto, olha, muito obrigada. Nada, sempre às ordens. Obrigada. Foi um gosto. 3, 3. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem. Nós vamos fazer entrevista a um encarar de educação, chamado? Carlos Pires. Pai de menina ou menina? Menina, Adriana. Ok. Oitavo D. Ok. Nós vamos falar sobre o relado da escola e também ontem concluímos que este quadradinho mais relado tem gastado por ano 61 mil litros de água. Queria saber o que você acha sobre isso e a sua opinião. A minha opinião é que as zonas verdes são necessárias. Mas depois há sempre outras opções do que a relva. A relva, toda a gente sabe, e isso é da opinião geral, do senso comum que os gastos com água são enormes. Há sempre plantas com necessidades hídricas muito, muito menores e que a nível de aspecto geral não mudava em nada. Se calhar até me usava mais do que a própria relva, que isto já não se pode chamar quase relva. Já é um herbado. Você tem relados em casa? Tenho relva artificial. A nível ecológico também não é o melhor, porque são plásticos, mas a nível de custos da parte hídrica é muito melhor do que... Depois, não sei, a escola se optou pela relva, se calhar poderiam optar também por reaproveitamento das águas da chuva, já que optaram, porque assim os custos iriam reduzir muito, muito mais. Ok. Pronto. Muito obrigada pela sua disponibilidade. De nada. De nada. A continuação do bom trabalho. Obrigada. Olá, bom dia meninos. Bom dia. Está aqui a Tatiana, que é também a nossa apresentadora do... Como é que é Tatiana? Do... Hoje é Peixe na Escola. Hoje é Peixe na Escola. É o nosso programa de pôr em causa o que não vai haver na escola. Ah, coisas esquisitas. Quando há peixe aquele caos. É. Bom, e eles andam a trabalhar um programa cujo tema é precisamente esse relevado aí atrás. Esse retângulo. Ok? Que... Oh, mal. Olhem para ele. Está lindo. Ele é bonito. É bonito. Está um bocado de caos, mas... Mas está bonito. Pronto. É preciso de um jardinete. Agora... Olhem uma coisa. Vocês acham que nos últimos meses, no verão... Até no inverno do ano passado tem chovido muito, em Portugal? Não. Não. Tem havido seca, não é? Estamos num período seco, não é? Seca. Ok. E não sei se sabiam... Tatiana, nós tínhamos aí umas plantas plantadas aí, qual era? As alfazemas. As alfazemas. Que não era preciso com as águas nenhuma. As alfazemas são uma planta... A vital que se ganha à falta de água. Exatamente. E... É assim, tendo em conta então que essas estavam adaptadas à falta de água e nós estamos com falta de água, não seria mais lógico mantê-las? Sim. Isso porque ter plantado... Ok. Ou até plantar catos. Ou então diria... Catos não diria, mas se calhar as alfazemas que são portuguesas, não é? Que também há cá. Ok. Então, Tatiana, nós concluímos que fizemos uns cálculos, não é? Exatamente. E concluímos, quanto é que gasto este pequeno retângulo? 131 mil litros por água. 131 mil litros de água. Já viram o que é? Ah, Tatiana, isso significaria quanto em termos de famílias? 11 famílias. É muito bom isso. 11 famílias de 4 elementos, não é? Sim, sim. O que é que achas sobre isto? Eu acho que é muito mau. Reparem, se toda a gente se lembrasse então de plantar assim relevados a gastar tanta coisa... Onde é que ia parar a água deste planeta? Ou deste país? Sobre o que ia desaparecer. Então, o que é que têm a dizer sobre este relevado? Que não o devíamos ter substituído. Se calhar, a ideia era ter mantido o que existia. As alfazemas. Eu não quero interpretar isto de vocês, mas... Pondo isto desta maneira, como a Tatiana vos explicou, com números, assusta ou não assusta? Claro. Pensem bem. Agora falando realisticamente, se toda a gente fizer isto, bom, não é que vai para a água deste planeta, não é? Ok. Então, se calhar há que chamar a atenção de certas pessoas. Sim. Uma última pergunta. Vocês têm relevados em casa? Sim, sim. Não tenho. Ah, e se calhar, Ana, tu tens muito gasto de água em casa também. Tenho. Aquilo rega em 23 horas. Estás a ver? Oh, já. Pensa bem na água que se está a consumir, não é? Claro que é muito bonito. Eu também tenho um bocadinho de relevado lá em casa, mas... Ah, está, se calhar começa a pensar duas vezes. É verdade. Não é? Pensar se calhar em substituir para alguma coisa que não precise muito de água e a água da chuva basta. Estes são possíveis. Ok. Muito bom, pessoal. Olhem, foi, se calhar, fomos mais nós a falar do que propriamente vocês, mas... Mas pronto, foi interessante. Acho que ficaram alerta. É, foi interessante. Está bom? Obrigado, pessoal. Podemos concluir nesta ronda de entrevistas que as pessoas percebem a situação que estamos, mas não tentam arranjar uma solução para isto acabar e que a escola, não é? Que é um sítio que deve dar um exemplo, não está a dar exemplo nenhum e pronto, temos que tentar arranjar uma solução para isto. Até à próxima. Tchau, tchau.